A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O amigo do povo. Mais um descaso na área de saúde. Estamos aqui na residência da dona Jéssica Lira. Ela que vem sofrendo há 30 dias e, através da TV Caldeirão, ela gostaria de expressar sua indignação, justamente porque ela não consegue atendimento médico em lugar nenhum. Ela já está há 30 dias sofrendo, com problema no ombro, precisa de uma ajuda de um profissional da área de ortopedia e está passando por situação muito difícil. Dona Jéssica, a senhora poderia relatar o que está acontecendo para todos os nossos telespectadores, para ficarem sabendo realmente o que está acontecendo na sua vida. Que descaso é esse? E a senhora, por que chamou a nossa equipe de reportagem da TV Caldeirão para fazer essa denúncia? É isso. Foi porque eu postei um vídeo no Face e reanunciamos, ouvi o vídeo e chamou muita atenção dele. Sensibilizou-se com a sua situação, ele ficou sensibilizado com a sua situação e ia ver que a senhora está sofrendo muito e a senhora tem postado nas suas redes sociais esse problema que está ocorrendo. Como foi que se acometeu esse problema da senhora, dona Jéssica? Aqui foi uma queda que eu caí num domingo de mincareta, aí depois eu fui para a UPA, aí fui para a cura do hospital, né? Mas infelizmente tem 30 dias sentindo dor, tomo remédio, mas não adianta em nada. A senhora hoje precisa de quê? De uma cirurgia? Isso, de uma cirurgia, urgentemente. E está dependendo de quê para a senhora fazer essa cirurgia? Está dependendo de uma liberação médica de um relatório. Você foi atendida na UPA, da UPA foi encaminhada para outro hospital, Clércio Andrade, foi liberada depois que fez os primeiros atendimentos e a senhora foi para o HTO e em seguida a senhora foi encaminhada para onde? Para a Casa de Saúde Santana. Aí eu fui lá, aí me falaram que eu tinha que procurar a Epitácio, mas a Epitácio não quer liberar o papel da cirurgia, que é o relatório no caso, fazer a avaliação. No caso a senhora precisa de um encaminhamento para poder fazer a cirurgia e o doutor Epitácio não está liberando. É isso que a senhora quer expressar? É isso. Ele não quer liberar não. Qual o motivo que ele não libera? Rapaz, o povo fala que ele gosta de dinheiro, que ele quer dinheiro realmente, ele quer 4 mil para poder fazer cirurgia, porque ele está com raiva que se eu conseguir um encaminhamento, eu posso conseguir pelo SUS e ele realmente quer dinheiro. A senhora precisa fazer a cirurgia até porque a senhora é uma pessoa de condição financeira muito pouca, não é isso? É, por isso que eu estou procurando o SUS, porque infelizmente eu estou precisando e tem gente também precisando, várias pessoas precisando, infelizmente está passando pelo mesmo processo que o meu. O senhor que está passando por essa situação junto com a sua esposa, chega mais para cá um pouquinho, senhor Tiago, o senhor que está passando por essa situação, por esse constrangimento, por saber que é um cidadão que tem direitos e que não está tendo os seus direitos atendidos, assim, como é que você se sente nessa situação? Rapaz, na realidade, a questão toda da gente agora é que está fazendo como se fosse descaso, ficar um empurrando um para o outro. Você vai no HTO, chega no HTO e eles falam, ah, tem que ir para o Casa de Saúde Santana. Aí chega na Casa de Saúde Santana, não resolve nada. Aí fica correndo atrás de uma coisa, de outra e não resolve, resumindo. Só dá burro na água. Se, por acaso, o SUS dela colar do jeito que está, não faz mais a cirurgia. Aí, quanto mais tempo passa, mais difícil fica e um fica empurrando para o outro. A questão que o povo fala que quer dinheiro, quer isso, quer aquilo, na verdade, na verdade, é a organização pública mesmo. Está faltando alguma pessoa que organize e o que está faltando é isso, só organização. O senhor acha que seria possível resolver a situação da sua esposa que o senhor é quem está passando a situação mais difícil à noite em casa com ela, não é isso? Também. Agora só depende só deles mesmo. Infelizmente, não tenho condições de pagar uma cirurgia de 4 mil. Aí fica meio de puxado para quem nem assalariado é, nem trabalhando, não está. Fica difícil. Hoje você vive de que, amigo? Eu? Corre, corre. Fazendo bico? Bico, eletricista, alguma coisa que aparecer, a gente dança. E a senhora, dona Jéssica, o que a senhora espera do poder público para fazer essa sua cirurgia? Faz um apelo aí a qualquer autoridade para você resolver essa sua situação. Eu espero que eles vejam essa entrevista que eu estou fazendo na reportagem, né? E eles, pelo menos, me ajudem porque eu só preciso dessa cirurgia, porque meu osso já está colando fora do lugar. Infelizmente, se colar, eles não vão querer fazer cirurgia mais. A senhora quebrou a cavícula, não foi? Foi aqui o ombro? É, só quebrei a certa parte do mundo, em três lugares. Fraturou em três lugares? Em três lugares. Aí eu fiz o real X, está desviando e está colando errado. Aí eles dizem que se por acaso colar, não tem como fazer cirurgia. Meu braço vai ficar torto para o resto da vida. Então agora a senhora pede ao poder público que lhe ajude, que no momento a senhora necessita realmente é da cirurgia e de uma ajuda. É, realmente eu peço a todos que estejam me escutando, que possam me ajudar de qualquer forma, porque eu não tenho condição, não tenho dinheiro, entendeu? Eu dependo do SUS, infelizmente. E aí eu peço que, do que puder me ajudar, me ajude, porque eu tenho 30 dias com gesso no braço. 30 dias sofrendo, aperta, dói, coça, meu braço lateja. Já tomei remédio, já não adiantou em nada, entendeu? Eu peço que alguém faça alguma coisa, me ajude de qualquer forma que for possível. Eu peço a ajuda de qualquer pessoa que possa me ajudar. A notícia é divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O amigo do povo. 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 O amigo do povo.